O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, está embutido no valor da mercadoria, é cobrado do consumidor e deve ser recolhido às cofres públicos pelas empresas que vendem os bens. Esse imposto está incluso na nota fiscal. A nota fiscal é o documento hábil para as empresas venderem as suas mercadorias. E para regularizar também todo o trâmite fiscal do comércio. Toda empresa tem que emitir nota fiscal. Existem vários tipos de nota fiscal. Antigamente, quando não existia nota fiscal eletrônica, existia nota fiscal série C, série A, série B. Então, hoje não. Hoje existe um modelo único de nota fiscal, que é a nota fiscal eletrônica. Receber a nota ou cupom fiscal é direito do consumidor ao efetuar a compra de qualquer produto. Mas nem todas as pessoas sabem disso. Você não sabe para que serve a nota fiscal? Não. E quem entende a importância do documento não abre mão de exigir sempre que necessário. Com certeza, é uma garantia para o próprio cliente. Eventualmente, se tiver qualquer problema com o produto que comprou, ele vai voltar e comprovar realmente que está com o documento na mão. Documento fiscal. Nesta loja da cidade, o documento fiscal é exigência, tanto na hora de comprar, quanto na hora de vender mercadorias. É uma garantia de que a gente está legalizado e uma garantia de um cliente vir recorrer a uma garantia do produto e outras situações nos transportes do produto e assim sucessivamente. Sempre que o cliente adquire um produto, está pagando imposto, o valor arrecadado, por sua vez, retorna à sociedade na forma de obras e serviços. Além de ser importante para o Estado, o ICMS também tem relevância para as prefeituras. Uma loja em Caxias, quando vende algum produto, se destaca na nota fiscal o valor do ICMS. E esse valor retorna ao município, dois anos depois, como valor adicionado, cujo cálculo é baseado na área territorial do município em relação à área total do Estado, a população do município em relação à população estadual e mais um coeficiente fixo que é destinado a todos os 217 municípios maranhenses. Obrigado. Obrigado. Obrigado.